Quase um ano depois de deflagrada a Operação Alicerce, o Ministério Público concluiu as investigações e denunciou 11 pessoas por crime de estelionato e organização criminosa. Entre elas está o ex-vereador Maurício Beraldo, apontado como mentor dos golpes que teriam causado um prejuízo de quase um milhão e meio de reais a famílias de baixa renda. 199 pessoas foram identificadas e ouvidas pelo Ministério Público ao longo dos últimos meses, mas a estimativa é que mais de 1.200 famílias tenham sido prejudicadas. Em alguns casos, os denunciados cobravam de 6 mil a até 20 mil reais para a construção de supostos alicerces das casas populares. Só que a cobrança era ilegal e o dinheiro, na verdade, ia parar em contas particulares de integrantes da Sociedade Habitacional Comunitária. A primeira medida que nós adotamos foi pedir o bloqueio do patrimônio encontrado deles, dos denunciados, para ressarcimento dos valores pagos indevidamente por essas vítimas. Mas o mais importante disso é que a sociedade, os cidadãos se conscientizem que não se deve pagar absolutamente nada para se fazer parte de programa social. É incoerente você fazer um programa social para pessoas carentes e cobrar de 15 a 20 mil reais para incluí-la em algum determinado programa social. O ex-vereador, a mulher dele, o ex-presidente da Sociedade Habitacional Comunitária, Pedro Bezerra, e a tesoureira da sociedade chegaram a ser presos no ano passado. Mas, por determinação da justiça, foram soltos e usam tornozeleira eletrônica. O presidente da AGEAB explicou que a inclusão em programas de habitação do governo agora pode ser feita diretamente no site da agência, sem a necessidade da interferência de associações ou qualquer outra entidade. E a inscrição é de graça. A AGEAB, ela não cobra nenhuma taxa, ninguém deve, não pode pagar para se inscrever em programas habitacionais do governo do estado de Goiás. Nem o governo do estado de Goiás, nem o programa público cobra-se taxa das famílias. O homem que prefere não se identificar esperou por 15 anos pela casa própria. pagou mais de 14 mil reais para a SHC e depois descobriu que não tinha direito a nada. Muita decepção, entendeu? Porque eu fiz muitos planos para o meu crescimento, meus objetivos na minha vida. E aí eu tenho filho, sim. Aí eu fui decepcionado, né? Porque eu tive esse grande prejuízo.